E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e a gente vai começar as nossas aulas de geografia. Vamos falar hoje sobre paisagem. Mas, afinal de contas, o que é paisagem? Quando a gente pensa em paisagem, a gente pensa logo numa mata fechada, numa cachoeira, só aquelas coisas bonitas que a gente vê em fotografias, em filmes e alguma coisa do tipo. Porém, paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. A rua da sua casa, por exemplo, ela faz parte da paisagem. Então, vamos ver aqui agora o que é o conceito de paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós podemos identificar por meio dos nossos sentidos em um determinado local. Quais são os nossos sentidos? Olfato, visão, tato, paladar. Os sentidos que mais aguçam na questão da mudança de paisagem é a visão, quando a gente vê a modificação dessas paisagens. E os outros são sentidos secundários. Mas, vamos seguir adiante. São classificadas como naturais e culturais. A paisagem se transforma de tempos em tempos, de acordo com a necessidade da sociedade. A nossa sociedade, por exemplo, ela foi modificando a paisagem de acordo com a sua necessidade, a partir de 500 anos atrás, até o que a gente tem de paisagem nos dias de hoje. Eu vou mostrar a vocês agora um exemplo dessa modificação de paisagem aqui do nosso município. Vocês estão vendo aí, essa igreja é localizada no centro de Ipojuca, certo? Essa paisagem, ela foi fotografada na década de 50. Aí a gente vê a igreja sem muitas casas próximas, a paisagem natural um pouco preservada ainda. Porém, na próxima imagem que a gente vai ver, a gente vai perceber a modificação que foi feita nessa paisagem. Vamos lá. Está aqui uma vista aérea de Ipojuca, nos dias atuais, o centro de Ipojuca, onde você, aqui nessa imagem, já não consegue mais identificar aquela igreja que a gente viu na foto anterior. Então, isso é a percepção que a gente tem de modificação de paisagem. A paisagem, ela pode ser natural e cultural, como a gente viu antes. Então, vamos ver como se classifica cada uma delas. A paisagem natural é aquela que os elementos naturais são predominantes, pouco ou nada modificados pelo homem. Quando o homem não interfere com o meio ambiente, a paisagem se caracteriza uma paisagem natural, certo? Ele não mexeu ainda, ele não interferiu, ela está lá do jeito que ela foi criada. Porém, a paisagem cultural, ela já vem de outra forma. Vamos ver como é. A paisagem cultural é aquela formada a partir da ação humana e também por elementos da natureza, que sofreram modificações pelos mesmos agentes ou foram posteriormente incorporados. Aí, a gente já vê na imagem uma cidade, certo? Onde ela já foi anteriormente uma paisagem natural e o homem interferiu fazendo com que ela surgisse de acordo com as suas necessidades. Vamos seguir. A percepção de paisagem depende muito da visão do observador. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho uma forma de ver a paisagem, porém, uma pessoa que esteja aqui do meu lado, ela vai ver essa mesma paisagem que eu me encontro de forma diferente. Questão de ângulo, questão de luz, questão de modificação, tudo isso. Então, a paisagem, ela não é idêntica para todos. Cada observador tem a sua percepção diferenciada de paisagem. E aí, vocês entenderam o que é paisagem? Hoje, com essa percepção, você considera a rua da sua casa uma paisagem, a sua escola uma paisagem, o local que você mora uma paisagem, porque ela veio modificando de 500 anos para cá, que é a idade do nosso país. Hoje, a gente tem várias paisagens modificadas por conta dos ciclos econômicos que a gente teve e a gente tem essa percepção de que ela sempre está mudando, ela sempre está interagindo com o ser humano de acordo com a necessidade dele. Bem, pessoal, por hoje, a gente vai encerrar a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que é paisagem e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!